Número 12, os dias da criação. Dentre as diversas dificuldades que surgem no relato da criação, o significado da palavra dia é uma das maiores. Na Bíblia, essa palavra tem vários sentidos. Dia do Senhor, um ato de julgamento divino. Dia da tentação, um ato de desobediência. Dia como mil anos, um dia para Deus. Dia como um período de trabalho e dias de 24 horas. Naquele artigo que eu vou mandar para vocês também, o professor Claudio Honor de Andrade, ele argumenta que os dias da criação foram todos dias de 24 horas. O que controla o dia de 24 horas? Se não tivesse o Sol e a Lua, não existiria dia de 24 horas para baixo. Porque esse giro que a Terra faz no seu próprio eixo, que faz que aconteça o dia de 24 horas, quem é que gera esse bom movimento? É o Sol e a Lua. Porque a Lua, apesar de ela ter um quarto do tamanho da Terra, ela também influencia na Terra. A Terra, ela tem uma, a lei da gravidade, como o Albert de Arce dizia, ela influencia mais a Lua, mas a Lua também influencia a Terra. Hoje, o que a ciência e a astronomia defendem é o Sol influencia muito a Terra, mas a Terra também, a sua pouca gravidade, ela influencia o Sol. E eles comprovaram isso através do planeta Júlter. porque diz que a Terra é tão pequena, o Sol é 100 vezes maior que a Terra, ela é tão pequena que o ponto de equilíbrio entre o Sol e a Terra é praticamente o centro do Sol. Praticamente, você não consegue diferenciar. Mas como o planeta Júlter já é bem maior, então eles conseguiram ver que o ponto de equilíbrio do Sol e do planeta Júlter não é no centro do Sol, já é um pouco afastado. Então, na verdade, todos, de certa maneira, se influenciam e se equilibram. Então, o giro da Terra, na verdade, era feito pelo Sol e também pela Lua. E a Lua também que faz o movimento da Terra como um pêndulo, que gera as estações. Então, tudo funciona como um relógio, é espetacular. Mas, então, para ter esse dia de 24 horas, teria que ser, já existiu o Sol e a Lua influenciando a Terra lá no primeiro dia, mas só aparece no quarto dia. Então, por isso que eu considero, provavelmente, os dias da criação foram períodos, assim, indeterminados de tempo. Não dá para nós dizer, pode ter sido até menos de 24 horas o primeiro, o segundo e o terceiro dia. Pode ter sido até menos de 24 horas. É como se fosse um tempo determinado para se contar os atos da criação. Isso. Provavelmente, um tempo determinado. Por quê? Porque o que eu entendo como um dia de 24 horas... Não é a mesma coisa para Deus. Não é a mesma coisa para Deus. E também os elementos que controlam isso, o Sol e a Lua, eles não existiam no segundo e terceiro dia. Então, eu comento aí, olha. De todos esses, os mais prováveis seriam dia de mil anos, de 24 horas, ou dia como um período de trabalho. Quanto ao ser dia de mil anos, parece ser pouco provável. Pois, se a erva foi criada no terceiro dia, e a luz do Sol só atingiu a Terra por quatro dias, como poderia esta erva verde sobreviver por mil anos sem Sol? Também, se Adão foi criado no sexto dia, e viveu 930 anos, ele teria morrido antes de acabar o descanso de Deus, que teria durado mil anos. Não temos como definir se foram dias de 24 horas ou dias como um período de trabalho. Porém, este segundo parece mais provável. Tudo indica que a palavra dia representa o período de trabalho divino. Isso é evidenciado quando é dito que toda obra ter sido feita em um dia. Está bom? O Gênero 2.4 diz no dia em que Deus criou todas as coisas. Então, é como exercício, sem querer criticar, mas só colocando um ponto de vista, o professor colocou no outro lado, e ele afirmou nesse artigo que seriam, sim, dias de 24 horas. Eu acho complicado afirmar isso. Quando nós não temos resposta, melhor é nós colocarmos no âmbito da possibilidade. Como eu disse, eu não posso garantir que são dias de 24 horas ou de mil anos. Então, me parece mais razoável entender como um período de trabalho de Deus. Quanto tempo durou? Ok? Eu não tenho como determinar. Então, eu acho que é melhor não afirmar. Seguindo aquele conceito do apóstolo Paulo, né? Aprendam comigo e com a Paula a não rir a ler do que está escrito. Então, o apóstolo Paulo diz Aprendam comigo e com a Paula a não rir a ler do que está escrito. É o melhor, né? Aprendam comigo e com a Paula